E aí, pessoal, tudo bem? How are you? Fine? Legal. Hoje nós vamos estudar o passado da língua inglesa, ou seja, o simple past, porque uma forma de passado nós já vimos. Já vimos o passado do verbo to be, was, you were, formando o past continuous. Porém, hoje nós vamos ver o simple past, o passado simples em inglês. Tempo, aliás, muito utilizado. Prestem atenção nos exemplos. We left yesterday morning and arrived last night. We left, nós saímos, yesterday morning, ontem de manhã, and arrived last night, e chegamos ontem à noite. She worked hard yesterday, therefore she went to bed early. She worked, ela trabalhou. She worked hard, ela trabalhou muito, yesterday, ontem. Therefore, she went to bed early. Portanto, ela foi para a cama cedo. Vocês perceberam, então, que eu tinha worked e um ed ali no final. Isso me denota passado. Você tem um verbo com ed? Está no passado. É o passado regular dos verbos. No exemplo, no primeiro exemplo, nós vimos o left, que é o passado irregular do verbo leave. Passado regular, passado irregular. Hum, como é que é isso? Dá uma olhadinha nessa tabela. The simple past. Olha aí como é que eu formo o passado simples. Preciso dos pronomes que funcionam como sujeito. I, you, he, she, you, they. Depois, o verbo. Arrived, ou então went. E o complemento da minha frase. Se eu pegar o sujeito I, eu monto I arrived last night. Com you, you arrived last night. Com he, he arrived last night. E assim por diante. Com o verbo de baixo, I went to bed, ou então you went to bed, ou então he went to bed. Então, eu cheguei. I arrived last night. Eu cheguei ontem à noite. You went to bed. Você foi para a cama. You went to bed. Então, arrived é o passado do verbo arrive. Olha lá, tem um ed ali no final. Ele é um verbo regular. E went. Went é o passado do verbo go. Ele é um verbo irregular. Ele tem uma forma própria. Então, os verbos irregulares são aqueles que têm a forma própria. Passado de go é went. Passado de leave é left. E assim por diante. Vocês podem descolar tabelinhas aí para dar uma estudada e tudo mais, né? Mas o mais interessante é que vocês leiam bastante. Leiam textos para que vocês aprendam estes verbos contextualizados. Agora, os regulares são fáceis, né? Os regulares terminam com o ed, então você identifica com maior facilidade. Vamos observar mais alguns exemplos. The rescue team failed to find a pilot who disappeared. Dois verbos aí. Failed e disappeared. E os dois são regulares. Então, o time de resgate falhou. Ele não conseguiu encontrar o piloto que desapareceu. Quando ele chegou em casa, ele comeu ou ele fez uma grande refeição. Ele comeu um grande jantar. Ele fez uma grande refeição. Dinner é o jantar. E ate é o passado irregular do verbo eat. E came é o passado irregular do verbo come. Nós temos um verbo auxiliar também no passado, que é o did. No presente, do e das. E no passado, did. Olha como é que se escreve o did. Super fácil. Day e day. E eu vou usar esse did na mesma forma que eu usava o do e das no presente. Eu uso o did para fazer perguntas. Eu uso o did para fazer negações. Só tem um auxiliar no passado. Ele acompanha todos os pronomes, todos os sujeitos. Como os verbos também. Arrived serve para todos. I, you, he, she, it. Went serve para todos. É diferente do simple present, que você tinha aquela história do S na terceira pessoa. Nós não temos que nos preocupar com isso no passado. Só com a questão do verbo ser regular ou irregular. Vejam aí mais alguns exemplos. Então, nós ficamos em Toronto, mas nós não ficamos no hotel. Notem que ao utilizar did not, o verbo stay permanece no infinitivo. Mas a minha frase, a minha oração, continua sendo passado. A presença do did é que mostra isso. She saw the horses, but she did not see the other animals. Então, ela viu. She saw the horses. Ela viu os cavalos. But she did not see the other animals. Mas ela não viu os outros animais. Notem que o verbo see, o passado, é saw. Na primeira parte da minha frase, eu tenho she saw, a forma do passado irregular. Na segunda parte, she did not see. Eu usei did not. E o verbo volta para a forma infinitiva. Mas a oração, a frase, ela está com sentido passado. Está lá o did para me mostrar isso. They took a taxi, but they didn't take the bus. Então, eles pegaram um taxi, mas não pegaram o ônibus. Took é o passado do verbo take. Então, they took a taxi, but they didn't take. Então, aí eu estou abreviando did com not e eu formo didn't. Como eu fazia com don't, doesn't, eu também posso abreviar. E o verbo volta para a sua forma infinitiva. Took se transforma em take, mas o sentido da frase continua sendo passado. A presença do did continua me mostrando isso. What did you watch on TV last night? A que você assistiu na TV ontem à noite? Então, did you watch? Eu uso did na frente do sujeito para fazer a pergunta, da mesma forma que eu procedia com do ou does. Tá ok? Watch fica na sua forma infinita, porque eu estou usando did. Então, ele me faz usar a forma infinitiva do watch, sem o ed. Já na minha resposta, I watched a soccer match. Então, eu assisti a uma partida de futebol. I watched é o passado do verbo watch, que é regular. I watched a soccer match. Uma partida de futebol. Where did you find the information? Where did you find? Mais uma pergunta, eu tenho did na frente do sujeito you. Então, onde você encontrou a informação? Where did you find the information? I found it in a website. Eu a encontrei. I found it. Você vê que o it está substituindo a information. Eu a encontrei num site da internet. In a website. Lucy ate fish for dinner, but Carol didn't. Lucy comeu peixe no jantar, mas a Carol não. Lucy é o sujeito. Ate fish for dinner. É todo predicado. But Carol didn't. Mas a Carol não. O didn't substitui todo o predicado da oração anterior. Então, quando vocês virem um didn't isolado numa frase, a frase termina nele. Ele pode estar se referindo à oração anterior. Observem isso na leitura. Carol didn't read the newspaper, but Lucy did. Nós temos uma inversão. Nós temos uma negação junto com uma afirmação. Olha lá. Carol não leu o jornal, mas Lucy sim. Lucy leu o jornal. Então, Carol é o sujeito da primeira oração. Didn't read the newspaper. Não leu o jornal. É todo predicado. Aí, na segunda, eu substitui o abrevio. But Lucy did. Mas a Lucy, sim. Carol didn't read the newspaper, but Lucy did. Então, você tinha uma negativa na primeira oração. Carol didn't read. O verbo no infinitivo. E na segunda, but Lucy did. E esse did que está sozinho substitui todo o predicado da primeira oração. Então, prestem muita atenção quando vocês tiverem auxiliares tipo do, das, sozinhos na frase. Eles podem estar substituindo todo o predicado da oração anterior. Perfeito? E essa remetência, quando você consegue olhar para a oração anterior, é que você descobre o que é aquele auxiliar, ao que ele está se referindo. Eu preparei para vocês também um diálogo. Vamos prestar atenção nesse diálogo e ter um pouco mais de experiência de leitura. Vamos lá. What happened? I lost my ring. Was it valuable? Well, it belonged to my great-grandmother. Where did you lose it? I'm not sure. The ring was loose. When did you last have the ring? This morning. Hello? Hello, I'm Mary Smith. Is this Lucy Stern? Yes. I work at the hairdressers. Did you forget a ring here? Yes. How did you know it was my ring? I found it on the floor and asked around. Your friend Susan remembered it on your finger. Great. And am I glad Susan has a good eye for jewelry? Good. Don't worry. Your ring is safe. Ok? Deu para acompanhar? Ainda não? Estava muito rápido? Bom, acompanhe agora comigo os comentários e uma tradução rápida desse diálogo. Vamos lá? What happened? O que houve? I lost my ring. Eu perdi meu anel. Was it valuable? Ele era valioso? Well, it belonged to my great-grandmother. Bom, pertencia a minha bisavó. Where did you lose it? Onde você perdeu? I'm not sure. The ring was loose. Eu não tenho certeza. O anel estava folgado. When did you last have the ring? Qual foi a última vez que você ouviu? This morning. Hoje de manhã. Hello? Alô? Hello. I'm Mary Smith. Is this Lucy Stern? Oi. Alô. Eu sou Mary Smith. Aí está falando Lucy Stern. É a Lucy Stern? Yes. Sim. I work at the hairdressers. Did you forget a ring here? Eu trabalho no salão de beleza. Você esqueceu um anel aqui? Yes. How did you know it was my ring? Sim. Como é que você soube que era meu anel? I found it on the floor and asked around. Eu o achei no chão e perguntei. Your friend Susan remembered it on your finger. A sua amiga Susan lembrou-se dele no seu dedo. Great. And am I glad Susan has a good eye for jewelry? Ótimo. E eu fico muito contente porque a Susan tem um bom olho para joias. Good. Don't worry. Your ring is safe. Bom, não se preocupe. O seu anel está seguro. Ok? Vocês acompanharam a tradução e viram que, para eu entender o texto, para eu conseguir desmembrar esse texto e ter uma boa compreensão, muitas vezes eu sou obrigado a não seguir aquela literalidade. Eu não posso traduzir literalmente, palavra por palavra. Algumas adaptações são necessárias. Se bem que o ideal mesmo é que você, aos poucos, vá começando a ler sem traduzir. E eu vou dando algumas dicas para você. Falando nisso, vamos observar mais um texto agora. Olhem lá. Maria Sklodowska left Poland and moved to Paris when she was 24. While she was studying at the Sorbonne, she met physicist Pierre Curie. She was going to return to her country after her studies, but the two scientists fell in love and got married. While they were raising their two daughters, they were also doing research on radioactivity. In 1903, the Curies won the Nobel Prize in Physics for their discoveries. Você já percebeu que o assunto é um tanto quanto familiar, não é isso? Você deve ter percebido também que dá para entender alguma coisa já do texto, porque você conhece o assunto em algumas palavras, não é isso? Agora vamos traduzir esse texto. Vamos lá. Maris Sklodowska saiu da Polônia e mudou-se para Paris quando tinha 24 anos. Enquanto ela estava estudando na Sorbonne, ela conheceu o físico Pierre Curie. Ela ia voltar ao seu país depois de seus estudos, mas os dois cientistas se apaixonaram e se casaram. Enquanto eles estavam criando suas duas filhas, eles também faziam pesquisas sobre a radioatividade. Em 1903, o casal Curie venceu o Prêmio Nobel de Física por suas descobertas. Percebeu a integração entre o Simple Past e o Past Continuous? Juntando os dois, formamos um belo de um texto. E é isso, né? São os textos que vão estar caindo nos vestibulares. E é com eles que nós temos que nos preocupar. Perfeito, gente. Nos vemos na próxima aula. Bye-bye.